Playstation 3 recebe nova atualização e, bom, muitas pessoas estão ficando bravas. Meu nome é Henrique, seja bem-vindo ao canal Inquietos Oficial e bora comentar um pouco mais sobre essa nova atualização do videogame 4.91. E bora comentar! Bora lá, pessoal, atualização nova da versão 4.91. Infelizmente, não tá mais rodando esse tipo de CD, mídia digital, opa, mídia física. E, bom, não sabemos se isso daí vai ficar permanente, mas, creio eu, que é um erro, é um bug, é qualquer coisa, mas eu acho que isso aqui é impossível. A Sony vai lá e, bom, vamos cancelar o bug aí. Porque muitas pessoas compraram muitos jogos desse formato aqui, tem a coleção, e, cara, a pessoa atualizou lá e não tá funcionando? Eu processaria eles, mas não estou brincando. Cada CDZ aqui custa R$ 750, R$ 300,00, aprendendo, se for muito difícil de encontrar, e a Sony não ia fazer isso daí, então, creio eu, que seria um bug. A nova atualização, vou falar pra vocês se podem ou não atualizar, sempre eu trouxe vídeos desse jeito aqui pra vocês, agora eu trouxe até um pouco atrasado, o Melo já trouxe muitos vídeos assim já da nova atualização, e não só o Melo, mas vários outros youtubers. Então, bora lá. Eu posso atualizar o PS3 pra você ao 4.91, se eu tiver o meu travado? Você até pode, mas se você quiser destravar ele, você vai ter que aguardar um tempinho, porque a nova comunidade aí, eles não desbloquearam ele ainda na versão RAM, beleza? Até o momento. E se eu tiver o PS3 travado, eu posso estar sim desbloqueando ele e depois atualizando? Não. Você vai atualizar ele e vai ser bloqueado, igual o travado. Se o travado vai atualizar, vai ficar travado e o desbloqueado vai ficar travado novamente, então você não atualiza o seu videogame. Se você atualizou sem querer, não tem outro HD, então você infelizmente se lascou. Sério. Porque não vai ter como até o momento, beleza? Essa nova atualização, creio que não trouxe nada demais, apenas bug e correção, porque creio que a Sony tá querendo sim tirar essas ondas de desbloqueio do PS3, porque essas aí geram muito gasto pra eles, cara. Sim, geram muito gasto. E se vocês estão querendo jogar online e você não tá sabendo, vai lá no vídeo do canal do Melo lá. Eu também vou trazer um vídeo aqui amanhã pra vocês de como jogar online o PS3 com a nova versão 4.91. É só instalar uns fixos ali. E também lembrando todo mundo aqui que o canal tem uma nova loja, pessoal. Quem tem curiosidade aí de querer estar acessando essa loja aí, é só vocês acessarem o primeiro link que tá fixado aqui no primeiro comentário. E ela coloca lá 13k. Esse daí é um cupom de desconto de 13% pra vocês. É a nossa família, tamo junto e fui. Um forte abraço e que tu zoou. Fui, tchau. Tchau.